Você já viveu comigo Encheu de amor meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua de corpo inteiro Que hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Que hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava E corre pro boteco Beber mais uma pra te esquecer Vendeiro desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Por você já bebi tanto Que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando Com esta vida de um pobre louco Com uma foto sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Eu acho pouco Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava Que corre pro boteco Beber mais uma Pra te esquecer Vendeiro desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Boaali Obrigado.